Povo de Deus Quem veio adorar o Jesus aqui Vamos ao Senhor comigo Tem dias que o dia acorda Estranho e angústia bate E não tem tamanho da vontade de chorar Acalma, insista, te anima Oh meu Deus Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a Ele quem está contigo na peleja Acalma, insista, se anima São dias Você pode levantar tua mão lá no teixeiro andar E dizer Eu já sabia que teria um dia Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória Levanta tua voz e canta, vai Eu tô cuidando Eu tô guiando Tô te moldando O resto é detalhe Levante a tua voz Tá indo a soquinhos Mas você O que eu vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Alguém aí sente o cuidado de Deus? Você sente? Eu já sabia que teria um dia Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória Mas eu te dou uma notícia Eu vim trazer uma notícia Ah, tá melhorando Quem quer receber essa notícia? Eu vou liberar Quanto maior for essa guerra Se tem alguém que crê Levanta a mão lá em cima Lá em cima Que eu vou liberar isso daqui Maior a vitória será Decora, vai Eu tô cuidando Eu tô guiando, eu tô O resto é detalhe Levante a tua voz Daí do meu foguinho Mas eu tô Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Pode ir Que eu vou cuidar Eu tô cuidando Tô segurando Eu tô guiando Tô te mandando O resto é detalhe Decora comigo Caindo o nosso aqui Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Eu sei Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir Pode ir Que eu vou cuidar Louva assim comigo Pode ir Que eu vou cuidar Ah, 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 ah Vamos lá, vai, vai Pode ir Que eu vou cuidar Diga Pode ir Que eu vou cuidar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Procura uma pessoa bonita e cheirosa aí perto de você Olha, vê se tem uma pessoa bonita e cheirosa Tá difícil? Acha alguém aí então que tá com muito calor Agora quer ver vibrar mesmo? Acha uma pessoa cheia de Deus aí, vai Consegue olhar no fundo dos olhos dele ou dela? Aham Você sabe que o mentiroso não consegue olhar no fundo dos olhos, né? Você vigia nessa terra Olha no fundo dos olhos e diga assim pra ele ou pra ela Diga você só está aqui Porque ele tem cuidado de você Libera mais forte Fala você só está cantando aqui Porque ele tem te sustentado Porque ele tem te guardado Porque ele tem te livrado de toda seta de satanás Posso falar a verdade? Nem era pra você estar aqui Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás E a verdade é pra você estar aqui Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás E a verdade é pra você estar aqui Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás E a verdade é pra você estar aqui Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás E a verdade é pra você estar aqui Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás E a verdade é pra você estar aqui Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás E a verdade é pra você estar aqui Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás E a verdade é pra você estar aqui Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás E a verdade é pra você estar aqui Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás E a verdade é pra você estar aqui Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás E a verdade é pra você estar aqui Porque ele tem te guardado de toda seta de satanás E a verdade é pra você estar aqui Pra alguém falar isso Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tu vai amar Há uma palavra de Deus liberada Me escute Por favor Deus já liberou uma palavra Sobre a vida de muitas pessoas aqui A ordem já foi dada Deus já disse vai Que eu vou te usar Deus já disse se posiciona Que eu quero te levar às nações E tem gente que está aqui falando Senhor Eu não tenho a mínima condição Eu não tenho voz Eu não tenho estrutura financeira Tem muita gente melhor que eu E Deus está falando Eu quero usar você Deus vai te usar Não é pelo que você é Ou pelo que você tem Mas porque Ele decidiu E quando Ele decide Está decidindo E Ele está falando para muitos jovens Adolescentes Homens e mulheres de Deus Dizendo se coloca na posição Porque eu quero te usar Cá entre nós O mundo está assim de pessoas Querendo falar em nome de Deus De qualquer jeito E Deus está procurando alguém Para levantar nessa geração Para usar em santidade Para ser diferente Se os olhos do Senhor Passar aqui Quantos me ouvem Diga amém Amém Se os olhos do Senhor Passar aqui Nessa tarde Perguntando A quem enviarei? Cadê? Quem há de ir por nós Será que tem alguém Que pode dizer Com muita sinceridade Eis-me aqui Senhor Eu estou disponível Usa minha vida Para Tua glória Diga O Deus Odeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas O ser afiscado Incansavelmente Incansavelmente E quem sonou? E eu Um homem tão falho E de rir E por os lábios O que o Deus Tão pronto Assim Viu de importância Ele Então peça pra Ele Então me toca Com essas braças Vou voltar E me transforma Levante a sua voz E diga Estou disponível Então usa-me Eu me fiz exclusivo Só pra Te servir Meu Deus Envia-me 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 Como diz Envia-me Envia-me Para o Teu chamado Se me deixe Oh meu Deus Para ser usado Para a Tua glória Se você reconhece Somente Para a Tua glória Amor Agora é toda a Tua E de mais ninguém Então me toca Então me toca Começa as braças Do altar E me transforma Aqui tem uma geração Que levanta a mão E diga Estou disponível Então usa-me Eu me fiz exclusivo Só pra Te servir Envia-me Envia-me Como eu poderia dizer não 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 Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Ele não divide a glória Dele com ninguém Somente Dele Somente Dele Somente Dele Somente Dele Somente Dele Deixa eu ver se aqui tem Geração Eita Ele É O sacerdócio real É Eita Cadê O povo exclusivo de Deus Seêm Levanta a mão Vai Na Senhora Na Gana O Senhor Vai, nação, solta, solta, solta Meu Deus Como diz, Senhor Atenção Atenção A glória A glória é dEle Somente a sua glória E se Deus te usar com cura E se Ele te usar em libertação Mas se Ele te usar em profecia Somente pra amor Levante as mãos Levante as mãos E diga Somente pra amor 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 Então, somente a mim Quebrada a mim Quebrada a mim Quebrada a mim Quebrada a mim Diga, somente a mim Diga, somente a mim Quebrada 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 a mim Se tem desejo diga pra Ele E ousa a mim Ah que nome lindo Senhor O maior acontecimento de toda a história Ainda não aconteceu Está pra acontecer Eu não quero ficar de fora Jesus vem Jesus vem Jesus vem Com glória e poder Jesus vem Ele vem, Ele vem Os filmes tentam mostrar Como vai ser bonito Mas eu garanto pra você Aquilo que o olho não viu Aquilo que o ouvido não ouviu Nem chegou ao coração do homem São as coisas que Ele preparou pra igreja dEle Eu não quero ficar de fora Alguém quer participar? Olhe pra alguém que está do seu lado e diga Não fica de fora não, hein? Não fica de fora não, hein? Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser lindo Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Levante a sua voz e cante No encontro do noivo com a igreja Será? Vai ser lindo Ele vem E ali nós o adoraremos E ali nós o adoraremos O lindo Ale Olha! Ruas de ouro Por onde eu vou A sua glória Não dá pra ver E a igreja Alguém vai serenar Está tão perto esse dia Vou poder te abra Quem vai? Quem vai? Quem vai? Levante a voz e diga Wake up E ali é E onde nós o adoraremos Dormido Aleluia Diga O encontro do noivo Pai Já será Dormido E ali nós o adoraremos Somos a geração Que espera a sua volta Somos a geração Que busca a sua face Te adoraremos Do arrematamento Enquanto esse dia Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento Meu Deus E traz o avivamento E traz, e traz o avivamento Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Ele será tão lindo, aleluia E assim nós chamamos a Deus Ele será tão lindo, aleluia Encontro o dono que a Deus Ele será tão lindo, aleluia Ele será tão lindo, aleluia Ele será tão lindo, aleluia E vem Jesus, vem Jesus Maranata Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Jesus Maranata Vem Jesus Maranata Maranata Vem Jesus Maranata 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 Para sempre cantaria O rei Estava Maranata 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 Ele está ouvindo Ele está ouvindo Aleluia Ele vem Ele está ouvindo Aleluia A nossa caminhada com Jesus até que Ele volte Aqui nessa terra não é fácil Não é fácil Mas há uma promessa liberada Sobre a vida dos filhos de Deus Ele disse assim Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos A gente chora, a gente enfrenta Mas a gente não enfrenta sozinho Nós não somos órfãos Você pode olhar para alguém, para algum filho de Deus e dizer Você tem Pai Olhe para alguém e diga Guarda a tua casa, guarda a tua casa, guarda a tua família, guarda o teu ministério Guarda a tua saúde Eu queria que nessa hora você fechasse os teus olhos Ei, feche os teus olhos Abrace você mesmo assim Abrace, abrace, abrace Abrace, abrace Abrace, abrace E diga E diga Eu tenho Pai Todo espírito de solidão bate retirada agora no nome de Jesus Todo espírito de Deus Todo espírito de solidão bate retirada agora no nome de Jesus Sinto o abraço do teu Pai, sinto o abraço do teu Pai Ele te abraça, ele te abraça, ele te abraça Cala, lá, dá, chora, maná, seita, cheira, maná, seita, cheira, maná, seita Ei Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Outros me conhecem Agos São de perto Eu tô de longe Com licença Eu vou Me apresentar Sabe quem Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente O Pai que sempre sabe te aconselhar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo com Deus Confidente O Pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhece o Pai que sempre sabe te aconselhar O Pai que sempre sabe te aconselhar Eu sou o Pai que sempre sabe te aconselhar Eu sou o Pai que sempre sabe te aconselhar Eu sou o Pai que sempre sabe te aconselhar Eu sou o Pai que sempre sabe te aconselhar Eu sou o Pai que sempre sabe te aconselhar E nas madrugadas E nas madrugadas de choro Eu sou o Pai Eu sou o Pai Eu sou o Pai Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Eu sou o Pai Eu sou o Pai Quando ninguém quer ficar Quando todo mundo fala Tá difícil demais Eu não vou carregar essa cruz Ele está lá Ele está lá Renovando Levantando Dando força Acalmando Derramando Derramando bálsamo Derramando azeite Dizendo Filho, calma Filho, calma Eu estou aqui Eu não fui embora Olha pra mim Eu não fui embora Eu estou aqui Até a consumação dos séculos Estou aqui Ele está reatando a aliança com alguém aqui De pai pra filho De pai pra filho Eu sinto Ele Eu sinto Ele reatando Eu sou o Pai Aleluia Feche os teus olhos Feche os teus olhos Feche os teus olhos Feche os teus olhos Pai 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 Você pode cantar isso mais uma vez? Ele tá reatando laços aqui E tá Meu amor Meu amor O seu perdão é completo O seu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O seu perdão é completo O seu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Diga pra Ele, eu sou Eu sou Tua casa Tua morada Ele é fiel Há uma presença tão maravilhosa de Deus aqui Diga Quem começou a boa Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora paga Então fui ler os meus projetos E comecei Não foi assim? Deus É distante É distante da minha realidade Preciso Mas diz aí o que foi que aconteceu Ouvir Ouvir a voz De quem? De quem? De quem? De quem? Oh, 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 oh Meu Deus, tá muito forte Espero um pouco Que agora eu vou falar Só quem já ouviu essa voz Conta Eu não Eu peço mais alto que eu O meu caminho é maior que o céu Então levante a meu Deus E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Levante a tua voz e cate Quem comem É fiel determinar Nos revela Baixe os céus e passe Sua palavra não vai, não passa, não passa Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá Vai O homem de E depois se arrependeu Disse que iria te ajudar E depois vai embora Levanta suas mãos e diga, mãe Que não falha, não tarda Mas sempre chega na hora exata Ele não mente Ele não mente Não se arrepende Já prepara o teu coração Pra ver Deus completar E você vai cantar Declare a mão Declare a mão Quem começou agora Quem começou agora É fiel pra terminar No seu pé No seu pé Ele tudo cobrirá Passa o cheiro Põe a mão Sua palavra não vai Declara isso com verdade, vai Mais fiel que o meu Deus 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 Diga isso E jamais